Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, está meio lento o negócio hoje, a internet está devagar, estou esperando o técnico vir aqui, ele não veio, mas está aqui publicando assim mesmo, com toda dificuldade, é praga da esquerda isso. Bom galerinha, 11 de março de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link desta matéria, para aqueles que dizem que Bolsonaro não faz nada, fica aí para você ver o que o Bolsonaro não está fazendo. Bom galerinha, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, na descrição do vídeo, tem conta bancária, aqueles que puderem nos ajudar, dar uma forcinha para nós, ajudar quem puder. Bom, vamos falar sobre o preço da gasosa, do combustível, do petróleo, do óleo, do dinheiro, vamos lá, vamos à matéria, se inscreve aí, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações, olha só essa gente. Bolsonaro aponta possível queda no preço dos combustíveis. Vou explicar para vocês a malandragem que os governos estão fazendo em cima das ações do presidente para arrancar dinheiro de você. Fica aí, aguenta aí que eu já explico já. Deixa eu só conferir um negócio aí que... Ah tá. Vamos lá. O presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, comunicou através de suas redes sociais nesta segunda-feira, nove, que não existe possibilidade alguma de o governo federal aumentar as contribuições de intervenção no domínio econômico. CID, imposto que afeta em peso o preço final dos combustíveis aos consumidores. Prestem atenção. Bolsonaro está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho a menor pretensão, a menor vontade, a menor ideia em aumentar o imposto. Se depender de mim, nós vamos manter ou baixar. Não há possibilidade. Isso aqui é deixando bem claro para você na sua cidade entender. Se a gasosa aumentar na sua cidade, coisa errada tem do seu governador. O presidente está dizendo que não vai. Bolsonaro afirmou que não irá alterar a taxa para influenciar no preço dos combustíveis. Não existe qualquer possibilidade do governo Jair Bolsonaro aumentar a CID para manter os atuais preços dos combustíveis, escreveu o presidente. Vamos lá, pula aqui. Veja só. Vamos entender o que significa a CID. A CID tem a finalidade de assegurar um montante mínimo de recursos para investimentos em infraestrutura de transporte e projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e gás. Bolsonaro reiterou que o governo deve continuar sem interferir na política de preços da Petrobras e que o barril do petróleo caiu em média 30%. Ele está custando em torno de 35 dólares. O barril baixa que deve ser refletido nas refinarias. O interessante, gente, é que o pessoal ataca o governo Bolsonaro, né? Mas nós tivemos, no tempo do governo Dilma Rousseff, o barril a 80 dólares. Lembra? Ó, está a 30. Nós tivemos a 80 dólares. Se não me engano, a gente chegou até a 120 dólares. Mas o governo Bolsonaro é uma miséria, é uma desgraça, é uma lasqueira. A Petrobras continuará mantendo sua política de preços, salientou o chefe do executivo. E finalizou. A tendência é que os mesmos passem a cair nas refinarias. E aí tem mais. A declaração se soma às críticas que o presidente fez aos governadores. que com as baixas, agora se liga aqui, com as baixas no preço do petróleo, aumentam o ICMS, impedindo assim a baixa dos preços finais na bomba e aumentando as receitas dos estados. Não entendi, Yugle. Vai entender já, já. Aqui finaliza a matéria. O que está acontecendo, gente, no Brasil? Vou explicar para vocês. Vamos lá. O que está acontecendo é o seguinte. O presidente reduz o preço do CID, do FIS, do COFI, do raio que o pata lá, a parte do governo federal, ele reduz. Tecnicamente, ou teoricamente, o combustível na bomba também teria que ser baixado. Já que a Petrobras, já que nas refinarias o preço diminui, o comprador, quem compra da refinaria, deveria pagar menos, que também deveria vender por menos para as bombas, para os postos, que deveria também vender menos para o consumidor, correto? Essa é a lógica. Mas o que está acontecendo? O presidente baixa o preço aqui na refinaria, aí o governador, vamos supor que a gasolina está custando aí, sei lá, R$4,50 na sua cidade. Tem lugar que está mais. Aí o que acontece? Vamos supor que o presidente diminui aí o imposto, essa gasolina cairia, vamos dizer, para R$4,10. Você teria uma economia de R$0,30, certo? Pela lógica, sem mexer nos 30% do ICMS, com o valor do imposto reduzido, a gasolina no final deveria cair para R$4,10. Vamos supor isso aí. O que o seu governador está fazendo? Ele fala, pô, o cara está pagando R$4,50, a gasolina vai cair para R$4,10. Então eu vou aumentar o imposto do ICMS para levar, ou seja, 30% do valor final com a queda dos impostos ficaria em R$4,10. Ele fala, não, eu não vou cobrar 30%, eu vou cobrar 35% porque aí sobe de volta para os R$4,50. Ele aumenta o imposto do ICMS para voltar o valor final a R$4,50. Ou seja, ele está ganhando, além dos 30% que ele já cobra, outra fatiazinha para aumentar a sua arrecadação. Então, para você que continua pagando o mesmo preço da gasolina, é sinal que o seu governador, ao invés de reduzir o ICMS, ele aumentou esse ICMS para manter o preço estabilizado. Você entendeu agora? Com a redução do governo nos impostos lá na refinaria, se o cara mantivesse os 30%, cairia para R$4,10. Mas ele é malandro, ele quer ganhar mais dinheiro de você, então ele sobe mais um pouquinho até chegar aos R$4,50, que é o valor que você pagava antes. Então, é isso que muitos governadores estão fazendo. E aí, o que o presidente está avisando? Dizem, gente, eu não vou aumentar impostos. Ou seja, se no teu estado estão dizendo que o preço está assim porque o presidente mexeu, olha o dedinho. Não. Se o mesmo preço é mantido na sua cidade, é porque o teu governador está pilantrando, aumentando e arrecadando mais. Ou seja, arrancando mais dinheiro do contribuinte. Vocês estão compreendendo? Vocês estão pegando aqui a lógica do raciocínio? O presidente diminui de um lado, o cara mantém o preço no final, mas esse preço mantido aumenta a arrecadação dele, já que o preço que vai chegar ao posto de gasolina é mais baixo. Só que para você, não. Para você, você continua pagando o mesmo valor. E você nem percebe que o cara está arrecadando mais. Por quê? Porque, tecnicamente, no seu bolso não mudou nada. Tecnicamente. Teoricamente, no seu bolso... Não, eu continuo pagando os mesmos R$4,50. Para mim, não diferenciou nada. Diferenciou sim. Diferenciou porque esses R$4,50 que você está pagando, na verdade, você está pagando R$0,30 a mais. Você estava pagando antes, continua pagando agora. Porém, o dinheiro que você está mandando para o governo é mais do que o que você mandava antes. Vocês estão conseguindo captar o raciocínio aqui? Entendeu? Então, é isso que os governadores estão fazendo. Pilantrando em cima da gasolina. No meu estado aqui, eu já decidi. Nem volto. Bom, ele não vai voltar, né? Porque já é o segundo mandato dele. E olha que eu já entrevistei esse cara, o Renanzinho aqui. Eu já, na época da primeira eleição dele, eu tinha um site chamado Igaci Notícias. Não tem mais, acabou. Mas eu lembro, eu fui entrevistar esse cara. Eu entrevistei esse cara mais de uma vez, na época. Conversei com ele, tete a tete. Eu vou dizer, eu tive esse desprazer. Porque, infelizmente, a promessa era boa. O primeiro ano de governo dele, até que foi bacana. Não vou criticar o primeiro ano. Agora, o segundo ano agora, né? Ele tem pisado na bola e pisado feio. Principalmente agora, nessa questão do ICMS. Ele, junto com o nosso vizinho de estado aqui do Pernambuco, disseram que não vão baixar o preço dos combustíveis. Vê só. Presidente mesmo, eles nem precisavam, gente. Eles nem precisavam mexer no ICMS. Só o fato do presidente diminuir, automaticamente será para ser diminuído nos postos de gasolina também. Mas não, eles estão aumentando o ICMS para manter o preço atual, para arrancar mais dinheiro de você. Então, como é dizendo, eu particularmente a decidir, nem voto, não vou votar de jeito nenhum, nenhum candidato para governador nas próximas eleições, que seja do lado do atual governador. governador, né? Até pela questão da gente saber de quem é o pai, quem é o pai dele, né? Renan Calheiros, pai, apesar que ele tinha uma promessa muito boa, né? No primeiro ano dele, trabalhou contra a violência, contra a bandidagem, fez até um trabalho legal, entre aspas. Mas, infelizmente, a casa desandou literalmente para um caminho que... E a gente está descobrindo aí que está tendo umas falcatruas por baixo dos... Ou seja, está o pai, está o filho, não adianta, né? Então, no meu ponto aqui, no meu estado, ele, dependendo do meu voto, nem ele, nem ninguém mais ganha das parentasaiadas dele, né? Então, fica de olho aí no teu governador. Vê o que ele está aprontando. O preço dos combustíveis baixou na tua cidade, no teu estado? Não. Cara, teu governador aumentou o ICMS. Não está pegando só 30%, está pegando mais. Porque é para baixar esse preço. De um jeito ou de outro, tem que baixar. Fui, galera.